Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy Estou chegando aqui no Carrefour Pra filmar pra vocês o Natal 2023 parte 2 Chegaram várias novidades E as coisas desse vídeo estão mais bonitas que no primeiro Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal Ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram Lá eu sou arroba LadyLidyPink e vamos lá Olha gente, chegaram aqui os pinheirinhos de mesa Olha que fofinhas Árvore de Natal douradinha Tem a verde Estão lindas, ambas com glitter A branquinha também tem glitter Mas tá bem mais discreto Super fofas né Tá custando R$19,99 cada árvore de Natal de mesa Aqui tem também os enfeites ornamentais metalizados Ó, vermelho Tem esse aqui dourado, tipo um pingo Tem esse outro modelo aqui também, espiralado Cada enfeite tá saindo por R$3,99 Aqui uma bolinha de neve, ó, toda branca Coberta de glitter Alguns paetês também Tá saindo por R$7,99, tá? Uma bola de 8 centímetros Olha esse modelo de bola Transparente com glitter e alguns paetês Super delicada, né? Achei linda Olha só que fofura Cada bola nesse modelo tá saindo por R$10,99 São bolas de 10 centímetros Tem também na versão dourada Tem no azul Glitter E também no vermelho glitter Aqui tem também as bolas grandes de 10 centímetros de diâmetro No fosco, dourado Também no cor de rosa E ainda no vermelho metalizado Qualquer uma das bolas tá saindo por R$10,99 a unidade Olha a bengala natalina toda de festão Que fofinha Achei super lindo esse pendente natalino Ela vem com a cordinha de pendurar Dá pra fazer decorações também Toda em vermelho e branco Tá saindo por R$5,99 Essas bolinhas miniaturinha Bolinhas de 4 centímetros Estão aqui custando R$6,49 cada uma Tem nesse tom de rosa Todas elas com esse acabamento leitoso, tá? Tem também no verdinho Tem ainda no vermelho também Com poazinhas Os sininhos pendentes também Todos metalizados Tem no vermelho, no dourado Cada um tá saindo por R$3,99 Gente, tem vários itens aqui também Sem preços, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar na maquineta Pelo código de barras E se eu conseguir os preços Eu vou colocando na telinha pra vocês Então um dos itens É esse bonequinho gingerbread Cozinheiro Olha só Usando aqui o chapéuzinho Uma gravatinha borboleta Super fofinho Fica assim sentadinho com botões Olha só Chegou também um mini globinho Com o gingerbread Gingerbread é uma trend pra esse ano Tendência 2023 E esse aqui tá muito fofinho Pra decor Acabei encontrando aqui Gente, o valor do boneco Gingerbread R$79,99 Esses bonequinhos Que eu mostrei pra vocês E o globinho Gingerbread Também encontrei Por R$14,99 Essas renas eu filmei pra vocês No vídeo parte 1 do Carrefour Quem não conferiu o Natal parte 1 Eu já filmei tudo que chegou no Carrefour E depois estou aqui novamente Filmando mais novidades No vídeo parte 1 Tínhamos renas Vermelhas e brancas A douradinha não tinha E chegou por aqui também, tá? Então a rena tá saindo por R$22,99 Olha que fofinhos Os trenós Com uma cúpula De vidro E também Detalhes do Gingerbread Indicando aí Para o Polo Norte Olha que lindo Tem a menininha Com corações E aqui também, ó Uma canequinha Com bengalas natalinas E o pinheiro por trás E tem ainda o menininho Com a casinha E também a plaquinha do Polo Norte E a cúpula Pessoal Ela é removível, certo? Então dá pra puxar Dessa forma aqui Custa R$37,99 Cada Por R$12,99 Tem aqui a caixinha De enfeites de borboletas Com glitter, tá? São prendedores natalinos Então é super fácil De posicionar no pinheiro de natal Então tem as borboletinhas Brancas Tem as borboletas Nesse rosê Com paetês holográficos E tem também No prata Olha Lindas, né? Por R$49,99 Também Temos por aqui O gnomo vermelho Ele tem um chapéuzinho Todo de tricô E a roupinha Na camurça Vermelho Com cinza Olha essas caixas aqui São setes De cem ornamentos natalinos, tá? Então essa caixa aqui É toda no azul com prata Bolinhas No azul glitter Com prata metalizado Vem presentinhos Vem lacinhos De fita prata Bolas maiores Também aqui detalhes No branco O mesmo set De cem itens Tem também Na cor vermelha Vermelho Com branco E prata Presentinhos Bolas Festão Lacinhos Estrela Olha só Pessoal E cada um desses kits Tem também No branco Com dourado Certo Só que os dourados Estão todos lá embaixo Eu não consegui Retirar nenhum Para mostrar para vocês Uma promoção Que tem por aqui É que todos os artigos Natalinos da loja Estão com 20% De desconto E aqui o pinheiro De natal A árvore de natal Carrefour Ela está com 20% Também né De R$179,90 Por R$143,92 O pinheiro De R$1,80 É esse aqui Por aqui tem o adorno De pinheiro Gingerbread Olha só Parece um biscoitinho Mesmo Tem também Tem também A poinsettia Natalina Glitter Cor de rosa Pessoal E a poinsettia Tem também Na cor dourada E tem ainda Na cor branca Com glitter Olha só Aqui tem várias bolas Transparentes Com glitter E paetês Olha só Que lindas Tem no prata Tem também Cor de rosa Tem ainda No dourado Deixa eu pegar uma dourada Para mostrar para vocês Olha só A bolinha dourada E tem ainda Na cor vermelha Olha agora Essas bolas Glitter Com detalhes holográficos Que lindas Essa prateada Aqui está maravilhosa Tem diversas cores Que eu vou mostrar Para vocês Tem no azul Pessoal O azul Também é uma tendência Para esse ano As cores Do pavão Tem essa Essa branca Que está linda Parece toda nevada Tem ainda A vermelha Vocês estão vendo Que são todas Ultra brilhosas Né Tem o pink Linda 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 E tem essa Nesse fucsia Aqui Bem rosa choque Essa aqui É uma peça decorativa Um pinheirinho De madeira Com estrelinhas Algumas delas vazadas Todas com essa textura Da madeira E outras Com o glitter No prata Esse mesmo pinheiro Tem também no branco Com azul E glitter E tem esse outro Pinheirinho Com a estrelinha No topo Em glitter E a peça de madeira Escrito We wish you a Merry Christmas Que é Nós desejamos a você Um Feliz Natal Por aqui Por aqui Bolinhas 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 Bulli Chicrinha de café Ó gente Aqui também tem Essas bolinhas Que elas tem Pelinhos E glitter E glitter E glitter Seis bolinhas Tem também Tem também Tem também os reis magos Uma fofura Uma fofura Com uma guirlanda Casinha de biscoito Também Muito fofo Né? Plaquinha de madeira Tá? Tá custando R$29,99 E então pessoal Esse foi o Natal 2023 Do Carrefour Muito obrigada Por assistir Curtam Compartilhem E um Feliz Natal A todos E um Feliz Natal